Rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria falar pra você, na verdade, que você quer ganhar um dinheiro extra, tá ligado? Você que tá em busca do seu sonho, quer ganhar um dinheiro extra trabalhando com a internet, tá? É uma oportunidade boa, é um livro bem intuitivo, tem os passos a passo, ou passo a passo, de como você pode trabalhar com a internet. Você não precisa ser famoso, não, pra você ganhar dinheiro com a internet. Então, o primeiro link aqui da descrição vai te ajudar nisso. Mano, lê um pouquinho de livro, abre a sua mente, por mais que esse livro não te traga todo o conhecimento necessário, pelo menos você já vai estar com o horizonte muito mais aberto pra ganhar uma graninha extra. Eu mesmo li o livro, olhei, é bem intuitivo, gostei. O link tá na descrição, tá? Coisa, segue o canal do Toguro, tá quase batendo um milhão, vamos ajudar ele a bater essa metinha? Nós é família, cara. Pra você que gosta do meu canal, o canal do Toguro é um canal muito parecido, é um canal bem eclético, só que ele leva um outro ponto de vista. Ele é foda no que ele faz, que é no ramo de academia, de saúde, de zoeira, de balada, então você vai curtir o canal dele. Tá na descrição aqui do vídeo, entra no canal dele, chama Em Busca do Shape Inexplicável. Vamos lá e comenta lá, vim pelo Donas, rumo a um milhão. Beijo, é nóis, bora pro vídeo. Vrão! Moleque! Cheguei! Tá gravando? Donas 4, meia, binguninho, binguninho, binguninho. Aí, ó, primeiro videozão com a jornada do novo jeito, aí, Nova Ronde 2019, ficha, mano. Primeiro motovlog, mano. E é isso, chegamos uma bala lá. Só a buzininha que não tá funcionando, deve ter dado algum... Deve ter dado desencaixado, até tem um cabo solto ali, deixa eu ver. Aliás, daqui a pouco eu vejo. Aí, caralho, essa moto tá... Tá bruta, hein? Caralho, viado, essa moto ficou... Mano, cê é louco, essa moto aqui tá demais, mano. Queria agradecer aos mais de um milhão e duzentos mil inscritos do canal. Vocês são foda, viado. Nós é foda ali, aí. Nós é foda. Nós é um só. Porra de vocês são foda. Não é nem vocês, nem eu. É nós, cuzão. É nós contra todos. É a galera aí que não gostou muito, não. Mas teve uma outra galera que amou, viado. Eu sabia que baguia de vídeo opiniões. O pessoalzinho falou pra eu mexer na frente. Pra eu mudar algumas coisas. Ai, pai, para! Como é que eu estivesse aí, ele nem viu ainda? Primeira vez, velho, que eu tô andando, velho. Tava testa na moto. Nossa, o freio ficou bala, hein, né? Arrumou o pezinho. Ai, pai, para! Ainda tô andando com a moto. Pena hora da saída dessa escola. Olha os bicos olhando, velho. Ninguém entende nada, o bagulho tá roubando muito a cena. Mano, esse canal aqui é a chave, viado. Já vou pedindo pra você deixar seu like aí embaixo. Comentar o que você achou desse grafitão, viado. Olha esse grafitão. Olha essa visão pra que eu botar a moto. Mano, olha essa visão, tio. Olha essa visão, truta. Que canal do YouTube que tem isso aqui? Que canal do YouTube que tem isso aqui? Me fala. No Tecos, é nóis. É a única, exclusividade. É nóis, cachorro. E vocês, tá com saudade do motovlogzinho, tô ligado. Cês gostam. Eu sei que minha habilidade maior é gravar um motovlog. Eu tô ligado, isso aí, ô. Mas, infelizmente, o YouTube não gosta muito dos motovlog, não, viado. O YouTube tá na tesourada. Pra não falar que ele boicota no meio. Aipa, aipa. Ninguém tem de nada, viado. Nossa, viado. A melhor coisa do mundo é você andar feliz na motovlog. Amém, Maria. Uns vão falar, ai, que berranão. Outros vão falar, tá porra, tio. Mas eu vou falar um bagulho pra vocês. As opiniões femininas estão sendo as melhores até o momento. Mas, véi. Tipo assim, a moto no vídeo ainda, mano, não dá pra vocês ter noção como é que tá o bagulho. O pessoal falou, vou mexer na frente, mano. Eu acho que... Se eu mexer na frente, vai, mano. Não sei se vai ficar legal, viado. Porque tá muito linda, mano. Tá roubando a cena, viado. Ó as minas, ó. Ó as minas olhando. Vamos pra vocês. Pneu feminino. Ai, pai. Eita. Mano, essa moto tá... Ah, você é louco, viado. Viana, mano. É o Viana Race, ó. Eu queria agradecer. Antes que você me pergunte aí, você quer entender um pouco o que... A gente mudou. Documento pra fantasia desde o início. Então, você que tá caindo no vídeo agora aí, quer entender como é que foi feito o trampo. O documento da moto é fantasia, então eu posso pintar da cor que eu quero. Isso aí qualquer despachante faz. Aliás, não qualquer um, mas o despachante que é bom, ele faz. E a pintura foi feita com a R2 Designer, tá? O Instagram da R2 aparece aí na tela aí. E também vai tá na descrição do vídeo. Você quer personalizar a sua moto, quer fazer um trampinho diferenciado. Mano, segue a R2 Designer. R2 Designer, mecânica, parte de motor, montagem, desmontagem da moto. Foi feito justamente... Foi feito justamente com o Viana Race, tá? Viana Race é o meu mecânico oficial da Hornet. Só ele que põe a mão nessa moto aqui. Ele que remapeou. Ele que descobriu todos os problemas que ela tinha porque ela não tava dando muito final. A moto tava bem chocha, pra ser bem sincero com vocês. A moto tava muito, muito, muito chocha. E ele que conseguiu descobrir, viado, os problemas da moto. A parte de cromo. Vou mostrar pra vocês aqui o cromo da moto. Mano, o detalhe é do cromo, viado. Olha isso aqui. Deixa eu levantar a placa aqui. Olha isso aqui. Já andei um pouquinho, já chujou. Mas chujou, já chujou. Ó, parte de cromo toda foi feita na arte cromo. Escapamento foi feito só. A parte de polimento, tá ligado? Pra quem não... Tá ligado o polimento. Isso aqui, ó, não tá cromado. Tá polido, ó. O escape também. Só que ele já amarelou, porque o cromo não pega muito bem no escapamento. Ele descasca. Por isso que a gente opta por polir ele ao invés de cromar. Pinça cromada, roda cromada, balança cromada, pinça da frente também. Mano, essa moto, viado, tá um tapa na cara, mano. Tá um tapa. Só vocês vendo, viado. Então, pra você que quer ver ao vivo, me acompanha no meu Instagram, que é arroba donas. Também tá aparecendo aí na tela. Lá no meu Instagram eu posto todos os eventos que eu frequento. Tudo que eu faço. Tudo que... Deixa eu estar gravando. Tudo pra onde eu vou, pra onde eu não vou. E aí, Fih, Fih? Pra onde que você vai encontrar ela pra tirar uma foto em cima dela, viado? Essa visão aqui é bonita demais, ó. E eu não podia comemorar no melhor lugar do mundo. E aí, Fih? Ô, quase não dá pra ver, né? E eu, mano... Daqui a pouco eu vou parar lá. Tipo assim, e... Eu não podia deixar de dar o primeiro rolê na quebrada onde eu nasci, da onde eu vim. Sou aqui do João XXIII, tenho muito orgulho. Tá ligado? De ter nascido, sido nascido, criado aqui. E agradeço a Deus por todas as oportunidades da minha vida. Certo? Dá uma parada aqui no Edinho que eu vou... Apreitar essa placa. Ô, bonitão!